Não deixo a desistência me conduzir a este exato Que muda Se corro colhendo as veias dos amos Se corro colhendo o que me fará mal Tumores, recessos me tiram foco Ardores, progressos que me desordenar Tudo assim será assim Então cabe a mim Então regar os pedregulhos Água quando batia se furar Então cabe a mim Então regar os pedregulhos Água quando batia se furar Silêncios estocados Marquises de lugares Que foram apagados do mapa Nesta circunstão Ventos, brisas Ventos, brisas Ventos, brisas Neste corpo enfermo Neste corpo enfermo Ventos, brisas Ventos, brisas Então cabe a mim Então regar os pedregulhos Água quando batia se furar Água quando batia se furar Então cabe a mim Então regar os pedregulhos Água quando batia se furar Eu ouço do céu Água que vem colossal Decorre os leitos Traz a vida Raios que queimam no grito Eu ouço do céu Eu ouço do céu Água que vem colossal Decorre nos leitos Rússs Rússs J J Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal